A classe média da América Latina cresceu 50% na última década, segundo o estudo do Banco Mundial. O relatório sobre mobilidade econômica e ascensão da classe média latino-americana, divulgado nesta semana no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aqui em Brasília, revela que em 2009 a classe média representava 30% da população da região. O Brasil teve um dos melhores desempenhos. Aqui a classe média cresceu 40%. Hoje uma quantidade maior de brasileiros tem acesso ao consumo de bens duráveis, como geladeiras, fogões, televisores e aparelhos de som. Dona Lindaura vai comprar uma lavadora. A cozinheira conta que tem mais oferta de empregos na área dela. E com isso o salário aumentou. Ganhando mais, fica mais fácil abrir um crediário ou mesmo comprar à vista. Ela ainda diz que sobra para investir no futuro dos filhos. Meu menino mais velho tem 12 anos, ele já vai fazer um curso, né? Ele é bom em computação, então ele já vai matricular ele agora para fazer um curso e assim. Ele tem 12 anos, mas quando ele sair desse curso ele já vem com uma caixa já para o sétimo serviço. Pois é, e aí eu quero investir neles porque a única coisa que um pai de família tem que fazer hoje é investir nos filhos. Dona Lindaura faz parte do grupo que os economistas chamam de classe média. De acordo com o relatório do Banco Mundial divulgado esta semana, eles chegaram a 152 milhões de pessoas na América Latina em 2009. Número 50% maior do que em 2003. Os países que mais contribuíram para a melhora foram a Colômbia, o México e o Brasil. No passado no Brasil, era uma heresia dizer que se poderia crescer e distribuir renda. Foi só recentemente que nós tivemos a coragem de afrontar esse dogma e passamos a crescer distribuindo renda, o que nos permitiu alcançar os resultados que alcançamos. O estudo considera que um cidadão é de classe média quando ganha entre 600 e 1.500 reais por mês, mais ou menos. De acordo com a pesquisa, este grupo cresceu na América Latina porque os trabalhadores estão ficando mais tempo na escola, existem mais empregos com carteira assinada, mais mulheres estão no mercado de trabalho, mais pessoas vivem em áreas urbanas e as famílias estão menores. Você tem crescimento, você tem redução de desigualdade, você tem redução de pobreza. Por trás disso, nos pareceu estar acontecendo um processo meio inédito, pelo menos desde que nós temos dados. Uma transformação social bastante importante.